Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Adélia e vem acompanhar comigo mais um dia de rotina. Hoje acabei de acordar, ó, tô com a cara meio inchada, né? Cabelo tem que fazer chapinha. Viu como é que já perdeu muito os cachos, ó? Ele tá meio frisado. Meio frisado não, ele está frisado, né? Mas tarde eu vou fazer. Então, bora estender roupa, lava-roupa. Vamos que vamos, pessoal. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Picar, né? Picar essa vagem. Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Só vou dar um jeitinho aqui, não vou lavar, sabe? Jogar água. Tô fazendo um pouquinho de couve-flor empanada, que eu amo couve-flor. Jogar água. Jogar água. Música 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 Meus amores, olha, tá limpa, vou tirar aquele sujinho ali, não lavei, só lavei aonde tinha xixi, cocô, sabe? Mas hoje eu não vou lavar não, já fiz bastante coisa, já tá começando daqui a pouco, anoitece, e eu tenho outras coisas pra fazer, molhei as plantinhas, lavei esse tampo de vidro aí, tem que passar um pano, né, pra não manchar, e é isso. Música 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 Meus amores, vim finalizar. Música 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 coloca roupa para bater coloca roupa na corda recolhe roupa ainda tem uma máquina lá de molho que eu vou terminar colocar para terminar de bater né mas agora já acabou fiz o cabelo tô aprendendo a pranchar tá indo bem tô gostando do resultado espero que vocês tenham gostado acredito que vocês já tenham deixado meu like se não deixou deixa agora se inscreve no canal e ativa o sininho eu aguardo você no próximo vídeo aqui do canal um beijo meus amores fui